Bom dia! Olha eu aqui de novo, morecas! Mais uma vez, vamos fazer nossa linha de chaveirinhas. Hoje a gente vai fazer essa bonita aqui, tá morecas? Vamos fazer a rapunzel, tá? Não tá a rapunzel, mas pra mim é rapunzel, tá gente? Então, é essa daqui que a gente vai fazer hoje, né? Usando a forminha da Alessandra, continuando a linha das princesas que a morecada me pediu, tá bom? Então vamos fazer, porque princesa e herói é comigo mesmo, né? Não sigo aquilo ali, mas eu chego lá. Então é isso, moreca! Vamos fazer essa bonita aqui, rapidinho, né? Igual eu falei pra vocês, é muito rápido e eu não vou ficar falando muito, porque eu já falei bastante ontem. Então vocês, só vou falar pra vocês, curtam o meu canal, divulguem entre a sua família, entre a morecada que tá começando. Aí você tem uma amiga que tá começando agora, não sabe por onde vai começar? Lembra da moreca, a moreca ensina tudo pra quem tá querendo começar, tá? Lembra do canal da moreca, Mari Cavalcante, e indica a amiga, tá? Entra na minha página moreca moda, uma curtida, tá? Se vocês quiserem entrar, gente, olha, eu sou assim, a menina fez um fã cubo pra mim, eu fico sem graça, porque eu sou igual a vocês, tá? Mas ela fez, eu fiquei feliz, porque ali tem pessoas que gostam do meu trabalho, que há muito tempo atrás começaram lá, sem saber nada, e foi aprendendo, e ganhou um din-din com as aulinhas que eu dou. Então eu fico feliz por isso, né? Porque é assim, o incentivo pra gente continuar e nunca parar de dar aula. Então o fã clube tá lá no Facebook, é só vocês pedirem solicitação, tá? Fã clube, moreca, amor, Mari Cavalcante, tá? Se vocês quiserem entrar, divulgar aí entre os amigos, entre as amigas que estão começando, eu tô lá e dou dicasinhas pra vocês, sempre tô botando as aulinhas, tá bom? Então, morecas, olha, vamos fazer essa bonita aqui rapidinho, tá? A nossa forminha, tá? Perfeitinha, gente, o nome dessa forminha é perfeitinha. Eu vendo forma? Não, quem vende forma é a Alessandra Maldes de silicone, ou Alessandra de Cassia Melo, procura ela no Face, tá? Vamos usar acessórios da nossa, da lojinha da nossa querida Bia Craval, tá bom? Então, Ateliê Bia Craval também, você encontra tudo que você precisa, tá, morecas? É isso. Eu tô procurando aqui, porque eu não lembro de cabeça pra falar, né? Mas, eu não vou achar o que eu tô procurando, então eu não vou nem caçar mais. Ateliê Bia Craval vocês encontram, tá? Então vamos abaixar aqui, tá? Ah, Corantes da Saramanil, também tem na lojinha da Bia Craval, ótimo. Rende muito, sem dizer que se cair agora não quebra, né, gente? Deixa eu pegar um aqui na minha frente, aqui pra vocês, olha. Esse aqui é o preto, tem esse aqui que é o azul perolado. Amo esse aqui, gente, pra passar mais... Ai, 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 agora na Elza, gente, no vestido da Elza, aquele vestidinho azul. Esse aqui é o azul fluperolado, ele é ótimo, ele é lindo, olha. Ele tem um brilho, gente, é porque não vai dar pra vocês. Ele é bem brilhoso, lindo pra passar, tá? No vestidinho. Então, todos os corantes, tá? Tem várias cores, tem várias, várias cores. Gente, se eu pegar ali, eu vou ficar um tempão aqui falando cores pra vocês, tá? Que facilita. A gente compra natural e na correria... Ai, faltou essa cor aí, tem um corante. Vai lá, rapidinho, tá? Bota marido, gente, marido que tem que sovar massa. A nossa mãozinha aqui fica doendo quando a gente sova massa. Tem que ser o marido, que eles são fortes, tá? Então, tá. Então, deixa eu deixar aqui. Vamos lá, gente. Peguei duas miçanguinhas, tá? Duas miçanguinhas de fazer olhinho, né? Vou pegar aqui a minha massinha cor da pele, tá? A corzinha que você tiver aí. Vamos fazer o rostinho, tá? Vamos fazer o rostinho aqui. Ó, tá? Vamos botar aqui e fazer o rostinho. Ó. Aí, vamos pegar a ferramenta. Ó, vamos pegar ferramentas. Eu amo mexer nessas ferramentas minhas aqui, gente. Isso aqui foi um presente do meu maridão pra mim. Era o meu sonho ter essas ferramentas assim. E ele me deu. Ó, vamos marcar o nosso fofinho, igual a outra olhinha, tá? Ó. Vamos tirar a marcaçãozinha. Marca a nossa boquinha, tá? Se quiser, gente, pode fazer igual essa daqui. Essa boquinha aqui é aquela que eu ensinei na aulinha de ontem. Da América, tá? Se não, pode ser só a boquinha assim que também fica bem bonitinho. Aí, vamos pegar o olhinho. Que eu não perca ele. Que se eu perder, eu vou ter que abrir ele e pegar nos gaveteiros. Que eu boto naquelas caixinhas organizadoras. Só que eu tenho que comprar umas pequenininhas, porque as minhas são grandes. Ó. Eu sempre boto depois da... Depois... Né? Ó, a boquinha aqui e bota aqui. Tá? Bem afastadinho. Ó. Aí, vamos botar a orelhinha. Bota a orelhinha nela. Ó, botei a orelhinha. Já marquei, né? Aí, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer as duas mãozinhas. Porque ela também tem uma manguinha. Esqueci de ligar minha luz aqui pra clarear mais. Aí, meia graminha pra mãozinha, tá? Meia graminha. Pode fazer ali, mas eu tô fazendo aqui, tá? Meia graminha. Ó. Vou fazer uma coxinha. E fazer uma coxinha. Vou dar uma achatadinha. Uma achatadinha. E vou deixar quieto aqui, tá? Daqui a pouco eu vou pintar o cilhozinho. Que a gente vai pintar com a nossa canetinha. Aí, vamos já pro corpinho, tá? O corpinho. A gente vai pegar a massa lilás. Né? Vou fazer o corpinho dela. Vamos pegar a massinha lilás. Ó. Fazendo o corpinho dela. Tirar o que tiver passando. Ontem, tá, moreca? Acho que não tiver medida. É o peso, tá? O peso pra poder fazer a mão. Na primeira aulinha da América, que foi ontem. Eu dei as medidas, tá? A gente vai seguir uma linha. E vou ensinar menininhos também. Tá? Ó. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos ontem. Dar uma puxadinha pro lado. Tá? Dar uma puxadinha pro outro. Ó. E assim. Aí, eu vou pegar. E vamos marcar a sainha dela. Marquei a sainha dela. Vamos fazer logo a manguinha. A manguinha é de lilás também. Minha manguinha bufante. Vou pegar meia graminha pra cada manguinha. Ó. E vou pegar o rosa, né? Pra fazer a parte daqui, ó. Do bracinho dela. Ó. Vou fazer nesse aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o bracinho. E tem esse aqui, ó. Que é perto da... Que a gente faz a abelhinha. Tá? Aí, eu vou botar aqui, ó. Dois. Um parzinho. Nessa linha, vamos fazer a chapeuzinho vermelho. Vamos fazer várias, várias delas, gente. Eu já adiantei um monte já aqui pra todo dia tá gravando uma aulinha dessas, tá? Porque é bem rápido. Então, dá pra, assim, na correria a gente vir, tá? E fazer com vocês. Aí, eu vou achatar aqui, ó. Aqui afino, aqui achato. Aqui eu afino. Aqui eu vou achatar. Ó, pra encaixar a mãozinha. Ó. Mãozinha dela. Tá úmida, tá? Essa massa. Aí, eu não preciso me preocupar. Vou pegar uma agulha aqui mesmo, que tá perto de mim. Eu vou dar umas marcaçãozinhas aqui. Aqui. Aí, eu vou me pegar aqui, achatar, fazer assim. Dá uma achatadinha, ó. Aí, vamos furar, né? Aqui a manguinha dela, bufante. Aí, vamos usar a colinha. Essa colinha tem lá na lojinha da Bia, tá, gente? Sai bem pouquinho. Que o biquinho é bem fininho, ótimo. Ó, aí, vamos encaixar esse com esse. Tá? Ó. Aí, vamos marcar. Tá? Aqui ainda tem uns detalhes rosas, mas eu não boto, porque é um chaveirinho. Então, não precisa tão detalhado, tá? Que o biquinho é bem. Dobra a mãozinha, pronto, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar um pedacinho rosa, só um detalhezinho, tá? Vai ficar o xijinho dela só assim, um detalhezinho rosa. Vamos, imagina o que a gente puder fazer. Gente, é igual eu falo, não é detalhado igual a princesa, isso aqui é só pra lembrar a princesa, porque pra lembrancinha, eu trabalho muito com lembrancinha, eu não posso fazer todos os detalhes que a princesa tem, porque, coitada de mim, senão eu vou ficar aqui até amanhã de manhã, tá? Ó, aí eu só vou fazer assim, ó, dobrar. Fazer tipo se fosse uma sanfona, eu vou e venho, ó, assim, ó, ó, fiz de fininho, achatei, vou, ó, e venho, vou e venho, ó. Vamos explorar a nossa forminha, gente, porque uma forminha, a gente não pode comprar uma forminha que só tem uma serventia, a gente tem que comprar forminha, igual eu falo pra vocês, as forminhas são de Deus, a gente tem que criar em cima delas, tá? Aí vai ficar assim, ó, tá? Isso é um efeitozinho, pra botar no vestidinho dela. Aí vamos botar aqui. Botar bem pouquinho cola. Aqui não precisa, não vai aparecer, vamos botar o bracinho. Tá? Aí a gente já pode assentar o bracinho dela. O bracinho dela. Aí vamos pintar o cílio. Tomara que a minha caneta pegue aqui, né, que acabamos de fazer. As mesmas canetas que eu usei ontem, Estabilo, e essa daqui é da Acrylex, também duas pontas. Também tem da Acrylex preta duas pontas, tá? Fazer o cílio. E vamos fazer a sombrancelha assim, entendeu? Pronto. Aí agora a gente vai fazer um rugizinho. Nela. É de pastel, gente. Que eu peguei uma espuminha, tá? E cortei um canudinho desse de copinho de criança, tá? É um canudinho, ó. Aí aqui na ponta, ó, tá vendo? Eu botei uma espuminha, isso é uma espuminha. Tá? Enfei pra dentro. E lacrei com feta, tá? Aí toda a minha bonequinha, porque eu não achei esse... Um bastãozinho que a esmoreca aí, a artesã aí que tem, eu não sei dar o nome, tá? Mas tem um que vende já próprio pra isso. Eu não acho pra comprar, então, a gente tem que se virar nos 30. Eu fui e fiz o meu de materialzinho reciclável. Tá? No dia a gente acha em todo canto, né? Aí fui e fiz o meu, tá? Pronto. A nossa boneca é isso. Agora só falta o cabelo, tá? O cabelo dela. Já vou botar ali, furando. Eu vou ter que trabalhar com essa cabecinha, porque eu tenho umas cabecinhas ali, mas não tinha nenhuma. Com o olhinho verde. Aí, você deixa assim, ou você pode botar ela inclinadinha assim, ó. Aí depende de você, tá? Aí a gente vai fazer o que agora, moreca? Eu já peguei, né? Os meus dois cortadores. Eu falei pra vocês que eu não tenho W-Star, mas ganhei esse da minha amiga, né? Ontem mostrei. Que eu usei esses dois, tá? Eu tirei o pequeno. Usei essas duas partes. O maior, tá? E esse, vocês podem usar o que você estiver aí da W-Star. Aí você vai esticar a massa e vai cortar. Eu já cortei pra adiantar a aula. Toda aula eu, como é uma linha de chaveirinho, eu não vou ficar toda aula fazendo a mesma coisa, tá? Aí eu só venho pra mostrar como é que eu monto, como é que boto cabelinho e tal, tá? Aí já tá aqui também, né? Cortei um pedaço do cordão encerado, né? Eu não tenho todas as cores, gente. Eu compro um rolo pra servir pra todos, porque eu compro caro aqui onde que eu moro. Eu acho caro um rolo, pelo preço que eu tenho pago, tá? Então, deixa eu limpar aqui a pontinha aqui também. Cola. Aí eu boto aqui uma pontinha de um pouquinho, tá? Só pra sentar, né? Só pra sentar o... Segura só um pouquinho. Tá vendo? Aí agora a gente passa a colinha nesse. E vamos assentar em cima desse. Eu gostei bastante desse aqui compridinho, gente. Ó, a Bluestar eu acho que tem esse cortador. Esse aqui você encontra em... A minha amiga comprou em casa de confeitaria, né? Aqueles... Aí aqui, gente, eu já deixo furadinho. Aqui, ó. Você já pode furar com palitinho, com uma ferramenta aí que você tiver. Tá? Eu furo muito com esse aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui agora. Ih, já perdi, gente. É uma agulha fininha que eu trabalho com ela. Mas vira e mexe, ela corre pra cá, cai aqui, cai lá. Agora ela não tá aqui, ó. É de inox também, ó. Não sei onde que ela foi parar. Ela é fininha. Depois eu... Ah, tá aqui, ó. Eu perco ela. Gente, vocês têm noção da ferramenta que vocês gostam? Eu amo isso aqui. Eu perco isso aqui, eu fico doida caçando. Aí eu furo de um lado pro outro, ó. Deixo. No outro dia... Aí eu boto o arruelinha, né? Que a gente compra. Aquele acessóriozinho que é o arruelinha. E boto, né? Esse... Essas gotinhas. Ou você pode botar o que você quiser na Rapunzel, né? Ó. Tá vendo? Ai, cola... Esse terminal... Ou o que você tiver ideia. Tem esse aqui com a gotinha transparente, lindo, também, ó. Tá? Esses acessórios você encontra, tá? Na loja da Bia. Acessório pra fazer chaveiro. Bolinha, argola, é... Florzinha de papel. E lá tem muita coisa, gente. É só vocês irem lá dar uma olhada. Tem um pouco e muito... Tem um pouco... Tem esse pouco que eu tô falando e muito mais. Nossa, cada coisa fofa que tem lá. Tá? Ó. Aí eu vou botar a minha princesinha aqui. E agora a gente vai fazer o cabelo dela. Tá? Eu vou botar essa bonita aqui virada pra mim. Pra mim fazer o cabelo parecido. Tá? Aí vamos pegar o nosso amarelo. Vamos pegar o nosso amarelo. O meu passarinho hoje tá muitíssimo feliz, né? Cês tão ouvindo? Amo, 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 amo. A mamãe já falou com todo mundo. Eu acordo já falando com eles. Aí que eles gritam mesmo quando eu falo. Eu grito pra eles. Cadê todo mundo? Aí eles começam a piar. Aí eu vou pegar mais ou menos, gente. Aqui tem umas três a quatro graminhas de massa. E vou fazer uma coxinha bem, 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 bem alongada. Ó. Tá? Bem alongada mais ou menos de onze centímetros. Aí eu vou, ó. Tá vendo? Vou achatar. Agora eu vou passar a colinha aqui na cabecinha dela, ó. Aí eu vou botar daqui pra lá. Ó. Aí eu vou, ó. Já tá aqui um bocadinho. Aí agora eu vou brincar, gente, ó. Ó. Tá vendo? Aí eu vou virar a ponta aqui, ó. Assim. Ó. O primeiro, como é que ficou, tá? Aí agora eu vou fazer mais um. Agora esse, gente, eu vou fazer o mesmo tamanho praticamente e vou enrolar em volta da mãozinha. Dessa mãozinha dela. Tá? Essa mãozinha dela aqui a gente pode colar no rostinho se quiser. Pra ficar aí parecida com essa outra aqui que eu tô mostrando. Vamos colar aqui no rostinho dela. Ó. Colar aqui, ó. Tá? Aí vamos. Ó. 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 Cuxinha ungada. Ungada. Deixa a pontinha fina, tá? Aqui gordo e aqui fina. Tá? Aí vamos lá botar lá também. E aí, ó. E aí, agora, vamos dobrar aqui, ó. Ó. Passa na mãozinha dela, ó. Por cima. Desce. Enroja com a pontinha se quiser. Ó. Tá? Assim. Vamos agora de novo, lá do outro lado. Não, aqui ainda tem mais uma. Agora, essa daqui não vai ser mais com 12. Essa só vai ser uma franjinha, tá? Mais ou menos com 7, por aí. Você vai pegar um tantinho de massa e vai fazer, ó. Mais ou menos assim. Deixa eu ver. Essa menor aqui com quanto que ficou. Gente, por incrível que pareça, 7,5. Tá vendo? Aí, vamos pegar, tá? Bota aqui. Um pouquinho de cola só. Aí, vamos botar aqui esse. Ai, meu Deus. Tem um cabelinho de gato meu aqui, ó. Tirei. Ó. Aí, a gente vai fazer de novo. Eu dobro. Levanto. E aqui, ó. Ó, a pontinha. Ó. Aí, a gente brinca assim com ela um pouquinho. Aí, vamos agora pro outro lado. Aí, eu não fiz aquele bichinho que ela tem verdinho, gente. Vocês quiserem, pode fazer o bichinho pendurar aqui, ó. Vai ficar lindo. Tá? Uma ideia. Aí, aqui do outro lado, a gente vai fazer do mesmo tamanho, tá? O tanto de massa que eu falei. A gente vai deixar gordinho. Fazer comprido, comprido, comprido. Ó. Comprido. Tá? Amassar. Ó. Amassar. E vamos, né? Eu passei colinha, mas eu vou passar mais um bocadinho. Ó. Aí, vamos botar aqui. Ó. Dá uma prensadinha aqui, pra se juntar com o outro. Ó. Ó. Aí, aqui, vamos enroscar. Tá? Ó. Tá vendo? Ó. Do outro lado, só botei um. Praticamente, tá pronta a nossa boneca, gente. É isso aqui, tá? Aí, vamos botar as miçangas, né? As miçangas que eu falei pra vocês. Todas elas tem na lojinha da Bia. Tá? O arinho que eu falei que depois a gente bota, gente. Esse aqui, tá? Ó. Dá pra ver, né? A gente depois bota com aquele terminalzinho aqui pendurado. Se vocês quiserem o terminal, se não, vocês fazem o largatinho dela e penduram ali, que vai ficar bonitinho, tá? Eu vou usar... Vou botar aqui lilás e rosa, tá? Pra combinar com o vestidinho dela, ó. Rosa. Ó. Outra lilás. Vocês não precisam encher de miçanga, gente. Vocês que estão começando, tá? Três, quatro miçanguinhas e tá ótimo, tá? Pra vocês poderem vender esse chaveirinho por um precinho legal. Tá? Quanto mais acessório você gastar, né? Você vai ter que cobrar um precinho legal. Entendeu? Então, não precisa tanto exagero pra sua peça ficar bonitinha, tá? Não precisa. Aí, ó. Vou passar pra cá. Eu dou dois nós desse. Ó. Dou um nó. Não precisa apertar muito, senão não fica maleável depois o chaveirinho fica, tipo, duro. Aí, ó. Vou passar de novo. Uma falta de ar, nossa. Ó. Aí, aperto. Ó. Puxo bem. Tá vendo? Aí, agora, é o que eu falei ontem, tá? Mas, moleque, isso vai desfazer. Não vai. Por que não vai desfazer? Porque agora eu dou um pinguinho aqui de Tecbond, tá? Eu dou um pinguinho, gente. É um pinguinho, tá? Não é você lascar a cola pra correr cola pra tudo que é lado, não. Ó. Tá vendo? Ó. Um pinguinho. Coloquei um pingo aqui, ó. Coloquei um pingo. E vou fazer o meu acabamento com o quê? Com a minha florzinha de papel. Ó. Eu deixo um pedaço, tá? Eu deixo um pedaço da minha florzinha. Aí, eu vou botar minha florzinha aqui. E só vou, ó, enroscar isso aqui. Aqui. Tá? Ó. Pronto. O nosso chaveirinho tá pronto. Você não tem trabalho. Muito. Não tem quase trabalho. Você com a forminha, você pode pegar a encomenda de 50, sem chaveirinhos desse. Tá? Que você dá conta, gente. Olha. Fica muito bonitinho. Mas o que é que fica minha mão? Deixa eu ajeitar, gente. Pode tá molhado. Tá? Ó. Fica muito bonitinho. Depois ainda, você vai botar o terminalzinho. Volta aqui, ó. Esse aqui já diminuiu, tá, gente? Ó. Mas é a mesma forma, tá? Esse chaveirinho, né? Que eu trouxe hoje pra gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu esqueci. Sabe do que, gente? Ó. Vou mostrar. Tá vendo aqui dentro? Essa marcaçãozinha ali. Esse chaveirinho, esse... Que tem na roupinha dela, aquele... Eu fiz com a caneta gel, tá? Uma morecada. Vocês que estão chegando. Caneta gel, tá? Eu paguei nessa daqui 8,30. Que a branca é mais cara, tá? Caneta gel. Eu não sei se na lojinha da Bia tem pra comprar essa caneta, tá? Aí, a gente vai. E faz o chaveirinho aqui de dentro da roupinha dela. Coloca o pontinho de luz na bochecha, ó. Tá? Ó. É isso aqui só, tá, gente? Aí fica essa menininha linda assim pra gente, tá? Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Já volto de novo, gente. Já vou vim com outra, tá? Já vou vim com outra, tá? Tchau. Amo vocês, amo. Vou fazer meu coraçãozinho. Amo. Tchau. 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 Tchau.